Olá, olá, signo de peixes! Diga-me uma coisa, quem é que acha que o signo de peixes é o melhor do zodíaco? Deixa aqui um like neste vídeo e comenta porque é que acha. Porque eu também acho que sim, mas só vou dizer porque no próximo vídeo. Estas são as previsões para o mês de dezembro. Já sabem, para quem me segue, o meu nome é Sérgio, tenho este canal aqui. Já caiu aqui uma carta, nem me deixem fazer a introdução. Já caiu aqui uma carta e vou já dizer que vou guardá-la para ver se ela cai outra vez. Este canal aqui é para fazer as leituras, digam-me como é que vocês têm andado, tenho andado bem, tenho aqui pessoas que às vezes comentam que estão um bocadinho cansadas, um bocadinho tristes, outros mais alegres, tenho muita gente que me vê do Brasil. Um beijinho para a Fernanda do Ceará que comentou aqui no vídeo do mês de novembro, deixou uma mensagem muito, muito bonita e eu respondi, respondo a toda a gente. Portanto, deixem também aqui o vosso comentário e eu depois mando-vos um beijinho e respondo. Então, vamos lá, peixinhos e peixinhas, para esta temporada de Sagitário e para o mês de dezembro. Vou tirar aqui três cartas do tarot para ver como é que vocês estão neste momento. E muita gente me tem perguntado e quer ver como é que eu faço esta tiragem, então bora lá, espreitar? É só fazer isto. Pronto, já tenho aqui uma mesa, estou mais à vontade, então vamos lá. Ora bem, signo de peixes, peixes, como é que andam os peixinhos para este mês de dezembro? Então, três cartas, ora bem, pode ser já esta, esta e esta aqui, vamos lá ver. Portanto, se vocês têm sol ascendente ou lua em peixes, este vídeo é para vocês. Se quiserem uma lua de leitura mais completa, vejam o vosso ascendente nos outros vídeos. E então, signo de peixes, a leitura abre com o 4 de fogo, há um objectivo aqui que foi cumprido, coisas então que vocês já estão a chegar a um novo nível, atingiram alguma meta no mês passado, mas este mês propuseram-se, digamos assim, a atingir alguma meta este mês, que começou no mês passado, mas é só este mês que vocês vão atingir, finalmente as coisas vão chegar a um patamar boas para vocês, vão ficar melhor e vocês vão perceber que realmente a satisfação está aqui presente este mês. A carta que se segue é o 10 de água, esta satisfação é claramente uma satisfação associada à família, ao casamento, às pessoas de quem vocês amam, filhos, irmãos, amigas, amigos, namorados, namoradas. Portanto, o 10 de água é a satisfação familiar plena. E a terceira carta é o 4 de terra. O 4 de terra fala aqui de ser um bocadinho frívolo ou demasiado cauteloso com o dinheiro. Portanto, aqui, esta carta já no mês passado saiu a vocês e diz que vocês não têm que ter... Aproveitem que estão agora também em tempos de pandemia e quem continua a ter um trabalho, para também darem presentes a vocês próprios. Embelezem-se, tratem do vosso corpo, tratem da vossa espiritualidade, do vosso interior, mas também não tenham medo de gastar dinheiro, porque quanto mais dinheiro acumular, muitas vezes é pior. O 4 de terra fala, precisamente, de fazermos aqui um investimento em nós mesmos e não termos medo de gastar dinheiro, está bem? Porque o dinheiro é uma coisa que foi feita para entrar e sair da nossa vida, não foi feita para ficar, porque nós morremos e o dinheiro fica cá. Então vamos lá. Vamos agora esclarecer aqui, já se assaltou uma carta, esclarecer aqui estas cartas com mais 3 cartas. Há aqui uma nova notícia que vai chegar em breve para vocês. Vamos lá ver o que é que é. Ora bem, vocês têm uma leitura muito engraçada. Eu vou explicar porquê. No 4 de fogo, que nos fala de conclusão bem sucedida de alguma coisa, portanto, é um patamar que foi atingido, saiu o Cavaleiro de Copas. Portanto, vocês vão receber aqui alguma notícia, uma coisa boa na vossa vida, que está para chegar em breve este mês de dezembro. No 10 de copas, que é o 10 de água, saiu o quê? O 10 de paus. Portanto, o 10 de paus também saiu já para o símbolo de aquário, e fala-nos aqui de algum fardo que nós temos vindo a carregar nas nossas costas. Portanto, este fardo este mês pode desaparecer, porque está ligado à família, e esta carta fala-nos de uma família satisfeita. Portanto, este mês este fardo tende a desaparecer e vocês vão se libertar. Quanto ao 4 de terra, vocês estão muito presos ao passado. Há uma situação do passado que precisa ser curada. Vocês estão constantemente a chorar pelo leite derramado, tristes, e não veem que há todo um caminho à vossa frente, cheio de coisas boas, alegrias e felicidade. Portanto, não vale a pena olhar para as copas que estão vazias, quando atrás de vocês há todo um mar de coisas maravilhosas a acontecer. Portanto, temos aqui um 4, aqui outro 4, e outra vez o número 4. Eu até diria, joguem o número 4 na lotaria de Natal, porque pode ser que tenham sorte com este número. É um número de estrutura, um número também de coisas que acontecem com alguma rigidez e vocês não podem estar tão estagnados. Vou tirar agora aqui outra carta do tarot para vocês, para percebermos qual é que é o resumo desta leitura. Então, para o signo de peixes. Vamos lá ver o signo de peixes. Esta aqui. E é o Rei de Paus. O Rei de Paus está associado aos signos de carneiro, leão e sagitário. E é uma energia de fogo, de ter paixão pela vida, paixão por viver. Uma pessoa que não tem medo de nada, que não tem medo de enfrentar desafios. O Rei de Paus é aquele que vai em frente na batalha, é para lutar, cá estou eu. Portanto, não tenham medo, porque vocês vão ter um mês de dezembro maravilhoso. Eu arrisco-me a dizer que muito melhor do que o mês de novembro para vocês. É a energia de sagitário que está aqui na mesa. E então agora vou, para terminarmos, antes de ler o oráculo que tenho aqui, que é o dos anjos, vou usar este que é um oráculo novo. Como vocês podem ver, é lindíssimo. É o oráculo do zodíaco. E o oráculo do zodíaco eu vou perguntar qual é que é a energia que vocês têm que trabalhar este mês. Tendo em conta esta leitura, qual é que é a energia que vocês têm que trabalhar este mês. Está bem? Signo de peixes. Vamos lá ver. É a energia do vosso elemento, o do vosso signo, o signo de peixes. Conseguem ver esta imagem? O signo de peixes tem que começar a vibrar mais na sua própria energia. E qual é que é a energia do signo de peixes? A energia do signo de peixes é uma energia que nos fala de conexão profunda com a intuição, de uma conexão profunda com a espiritualidade. de meditarmos, de percebermos que somos seres finitos, que estamos aqui para viver uma experiência. Portanto, entreguem-se às experiências, não se deixem ir abaixo por questões financeiras, materiais e nem se deixem conectar demasiado a um mundo que não é o vosso. Este mundo dos peixes, como eu costumo dizer, é um mundo cheio de coisas belas. Permitam-se a fazer também qualquer coisa mais artística, a fazer desenhos, a ler, a ver um filme, a fazer coisas que tenham a ver com arte. Mesmo quem não tem trabalhos ligados à arte pode agora começar a pintar, a fazer desenhos em casa, a fazer qualquer coisa que faça engrandecer o ego e a preencher o vazio artístico que vocês têm vindo a sentir ultimamente. Os anjos, o tarô dos anjos, o que é que reserva para vocês este oráculo muito giro? O que é que diz para vocês? Signo de peixes. Vamos lá ver. Diz a lei da atração. Eu vou passar a ler. Cada pensamento é um investimento que paga dividendos imediatos. Por isso, investe com sensatez. Tens o poder de escolher os teus pensamentos e de alinhar-os com amor, paz e harmonia. Se nos pedires, teremos todo o gosto em sintonizar as tuas energias com frequências mais elevadas. Portanto, chegou a altura de sintonizarem as vossas energias com frequências mais elevadas e realmente a lei da atração é uma coisa que nos faz agir e reagir e atrair para nós coisas positivas quando nós pensamos positivo. Portanto, a mensagem é clara. Pensem positivo para atrair positivo. Eu volto em breve com as previsões para 2021, ainda este mês de dezembro. Portanto, já sabem, comentem, deixem like, ponham gosto. Eu estou no Facebook. E se não me virem mais, bom Natal. Todas as sextas-feiras ainda estou no Facebook com as previsões semanais. Até já.